emissoras do rádio. Conexão Rural, oferecimento, governo do Pará, portô do Pará, Técnicom Contabilidade, Rua Sol Poente, Rio Verde, Parauapebas, Pará, Frigorífico Rio Maria, Rio Maria, Pará, RR Agropecuária, Grupo Zucateli, Vila Sororó, Marabá, Pará. Olá, amigos do Pará, do Maranhão, do Tocantins, dos demais estados do Brasil, estamos começando mais um Conexão Rural, há mais de doze anos, a voz do Campo na TV. E com as graças de Deus e as porteiras abertas, vamos para os destaques do programa de hoje, desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência. 57ª Feira Agropecuária de Paragominas, no Pará, começou dia dez, sábado, e termina neste domingo, dia dezoito de agosto. Paragominas, se destaca na produção de mel, realizado em Dom Eliseu, dia de campo sobre a raça Cinde. Família Guimarães, realiza em Xinguara, no Pará, um grande leilão de touros Nelore P.O. Venda de sêmen de Santos de Estrudes, cresce mais de quatrocentos por cento nos últimos anos. Na parte musical, teremos moda de viola. Feito chuva na vidraça, só o pranto que me molha o coração, é tormenta que não passa. Tudo isso e muito mais, aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. E a gente começa o Bragão de hoje falando sobre o leilão da Nelore Água Fria, realizado em Xinguara, no Pará. Confira. A Nelore Água Fria, da família Guimarães, com mais de cinquenta anos dedicada à pecuária, realizou mais um grande e tradicional leilão presencial de quatrocentos touros Nelore P.O., dia dez de agosto, sábado, do Tateçal, Joel Lobato, do Sindicato Rural de Xinguara, no Pará. O evento começou com um farto café da manhã, servido aos convidados. Joãozinho Guimarães agradeceu a presença de pecuaristas do Pará e de outros estados presentes ao leilão e desejou bons negócios a todos. A esposa do Joãozinho, Paula Guimarães, também agradeceu a Deus e a presença de todos. Assim como o patriarca da família, João Guimarães, que lembrou que chegou à região em 1972 e foi bem acolhido pelo povo do Pará. O jovem tenor Lucas Rafael cantou Disparada, uma canção escrita por Geraldo Vandré e Théo de Barros e que fez sucesso na voz de Jair Rodrigues. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois, Lucas Rafael cantou o clássico Ave Maria. Em seguida, houve palestra do professor e médico veterinário paulista, Luciano Penteado, com o tema Estratégias para Aumentar a Produtividade, explorando as tendências do mercado de 2026. E após a palestra, eu converso agora com o professor Luciano Penteado. Professor, então, quais as tendências para o mercado com relação à produtividade, à lucratividade? Bom, mais uma vez é um prazer estar falando com você. Todos os analistas, já a tendência é uma melhora, ou seja, uma mudança no ciclo de produção agora para 2026, 2025, 2026. Ou seja, uma tendência de, com a redução, ou seja, o aumento do abate de fêmeas, uma redução de produção de bezerros, consequentemente existe uma tendência de uma alta no preço dos bezerros. Mas o que a gente, até hoje, foi o motivo da palestra, é importante a gente lembrar que o bezerro desmamado em 2026 começa a ser produzido agora, em 2024, nessa estação de monto. Então, é tirar mais proveito, não só do preço, mas tentar aproveitar essa tendência aumentando a produtividade. Ou seja, investir no melhoramento genético, tirando bezerros cada vez mais pesados, comprando touros provados para peso ou desmame, habilidade maternal, para a gente fazer precocidade sexual, para a gente também ter uma base de fêmeas, porque esse ciclo, ele perdura por um tempo. Então, também não é só o macho, nós temos que investir no plantel de fêmeas. Então, acho que essa tendência, ela é sólida e te espera que ela aconteça. Ela sempre aconteceu há muitos anos, ela varia de tempos em tempos. Então, mas é importante não depender só do mercado. Nós temos que investir em produtividade. A produtividade, ela tem que ser uma premissa dentro das fazendas. Esse é o conceito hoje, não só da palestra, mas das fazendas hoje que vem se mantendo com resultado muito bom. Não só produtivamente, mas financeiramente também. Pessoal, durante muito tempo, o roubo do boi estava lá em cima. E depois caiu bastante, muito fazendeiro, inclusive, vendendo vaca, não touro, não bezerro. A que o senhor atribui isso? Eu costumo falar assim, o maior cliente do Brasil é o Brasil. Ou seja, o Brasil aumentou muito as exportações, a China compra muito, mas a grande maioria da carne do Brasil é vendida dentro do Brasil. Estamos falando de mais de 70% da carne consumida, produzida pelo Brasil, é consumida dentro do Brasil. Então, enquanto estiver sendo oferecida ao mercado as vacas, que tem um deságio de preço, ou seja, 10, 15, 20 reais mais barato do que o boi, e essa vaca está no mercado, o mercado interno vai comprar vaca. Ou seja, a carne que vai para os açougues e a carne que vai para o supermercado, enquanto tiver disponível vaca, é a vaca, porque ela é mais barata. E a partir do momento que existe a disponibilidade dessa vaca, sobra o boi. Quando sobra o boi, não existe concorrência para o frigorífico de exportação e não existe motivo para ele subir o preço. Vocês concordam? Então, a partir do momento que sai a vaca do mercado, porque o preço do bezerro subiu, tem a mudança do ciclo, essa vaca começa a ter a retenção dessas matrizes, porque mudou o ciclo, o bezerro sobe de preço, todo mundo retém a matriz. Ou seja, o mercado interno é obrigado a comprar boi macho, porque não tem mais a vaca disponível. Aí ele começa a fazer concorrência aos frigoríficos da exportação, que tem um potencial de compra maior, porque negocia em dólar sucessivamente. E é lei do mercado, é lei da competitividade. Ou seja, aí começa a subir o preço do gado, o preço do macho, o preço da roupa do boi gordo. Então, isso é natural, é assim que funciona o mercado. Então, existe também essa tendência da boi voltar a subir. Você me pergunta, mas para quanto vai? Isso é muito difícil, acho que nem mesmo os analistas se arriscam. Eu sou da área de produção, não sou do setor de análise de mercado, mas nós temos que estar sintonizados, nós temos que estar sempre acompanhando e analisando o mercado, mas nós não podemos depender só do mercado. Nós temos que produzir e aproveitar da melhor maneira essa tendência de mercado. Sr. Luciano, esse leilão aqui da família Guimarães já é tradicional no Pará. Como é que o senhor se sentiu participando, fazendo uma palestra aqui em Xiguara? Eu me sinto muito honrado por toda a tradição da família Guimarães, do seu João Guimarães, do Joãozinho, do filho, e por toda a tradição do evento. E mais do que isso, é pelo trabalho que eles realizam. Eu tive a oportunidade e a honra de estar com o João, filho, na quinta-feira, na fazenda, e o dia inteiro andando pela fazenda. E assim, de uma maneira bem simples, é boiadeiro. Então, como eu disse na palestra, produz o que ele gostaria de estar comprando, é o que ele precisa para dentro da fazenda dele. Porque produz gado de corte, produz animal comercial para abater, para produzir, faz sistema de produção, não faz só animais de seleção, nelore. Então, eu acho que isso é muito importante, porque tem uma visão totalmente diferenciada. Então, faz animais para um sistema de produção que todo produtor gostaria de ter. Que produz o touro que todos nós necessitamos, que na verdade não é só ele que necessita, que a pecuária nacional precisa. Então, são touros extremamente adaptados ao sistema, mas não são touros que caminham, touros que comem pasto, touros que têm melhoramento genético, touros muito bem acasalados, touros que são provados, participam dos três programas, têm um rígido controle. Quer dizer, as fêmeas que não emprenham são 100% descartadas, têm um rígido controle, dão muito valor para a habilidade maternal. Então, eu acho que trabalha em cima de sistema de produção, valoriza o sistema de produção. Então, me sinto muito honrado de poder participar, não só de um evento dessa grandeza, mas de uma seleção dessa grandeza. Após a palestra, teve início o leilão com a oferta de 400 touros Nelore P.O. Os touros têm 100% de registro definitivo e de avaliação de carcaça. A coordenação do leilão foi da Programa Leilões. O leilão contou com a presença de produtores rurais de vários municípios do Pará e muita gente participou do leilão virtualmente. O leilão da Nelore Agua Fria foi sucesso total. Mais um leilão de sucesso da família Guimarães. Josinho, uma realização, mais um leilão reunindo muitos amigos, muitos negócios. Como é que você se sente? Olinho, para mim é uma honra ter você com a gente mais uma vez, há quantos anos acompanhando. Eu acho que você é uma das maiores provas que vê a evolução da genética Agua Fria vendendo agora para todo o estado do Pará, para fora do Estará. E é uma honra para mim levar a Xinguara ao reconhecimento nacional hoje detentora dos principais lucros de seleção Nelore do Brasil. Você tem feito Araguaína, tem feito outras cidades, está expandindo cada vez mais o leilão da Água Fria. A Água Fria hoje, com certeza, é entre os cinco maiores projetos de comercialização de touros do Brasil. Estamos crescendo ainda. Enquanto o nosso mercado quiser touros da Água Fria, nós vamos produzir abastecimento no mercado de touros. Aqui hoje tem uma novidade muito importante, uma palestra do professor Luciano, realmente interessante para o produtor rural. Eu já gravei com ele, fazendo um papo, sobre a palestra. Isso é importante para levar conhecimento ao homem do campo. O Luciano hoje é as pessoas mais respeitadas em reprodução animal do Brasil. Está perto da Água Fria, e a Água Fria traz esse conhecimento para nossos clientes. Uma vez que o nosso cliente é detentor de tecnologia e ele alcança mais lucratividade, ele traz mais retorno e consequência para o meu negócio. Então a Água Fria tem o princípio de ajudar os nossos clientes também. Ele falou das perspectivas melhoras. Você também acredita na melhora da rouba, do preço do pôr nos próximos meses? O Lema, o investimento hoje é em 30 parcelas, são dois anos pagando. O produto desse investimento é um biseu desmamado em 2020. Não tenho dúvida nenhuma que a pecuária vai estar em outro momento. Vai estar usufruindo de tudo que foi feito agora. Os homens de visão estão realizando o negócio agora. O Sr. João Guimarães chegou ao norte aqui, primeiro em Araguaína, depois aqui para o Pará, há mais de 50 anos. Sr. João, acreditou no Pará e não saiu mais, né? Primeiro, cumprimentar a todo mundo que está nos ouvindo aí, uma boa tarde para todo mundo. E exatamente, cheguei aqui em 1972, exatamente fazendo 52 anos. Acreditei aqui no Pará, enfrentei, graças a Deus, fui muito bem visto aqui na região, fui muito bem recebido. E estamos aqui hoje fazendo, melhorando a genética do rebanho do Pará. Graças ao empenho do meu filho também, que aplicou as suas, na genética, Nelore, que aproveitou o rebanho que eu fazia, que eu comecei com o gato P.O. e ele aprofundou e melhorou mais a genética. Cada ano melhor e estamos vendo aí o sucesso, a qualidade do nosso gato. Só quero agradecer a todos que estão presentes aqui, que nos vieram, que nos acompanham há muitos anos. Obrigado a todo mundo e a Deus também. Estou vendo aí que tem gente de várias partes do Pará, do Maranhão, do Tocantins, cada vez mais um encontro de amigos, uma confraternização e bons negócios, e mostrando a força da pecuária do Pará, né? Graças a Deus, esse leilão nosso virou um centro de confraternização. É uma reunião de amigos, fazendeiros, que muitos da minha época que chegaram aqui e das novas gerações que acompanham o meu filho. E eu só tenho a agradecer isso a Deus, ao meu filho João, a todos que nos acompanham, que nos dão essa força para que a gente possa, cada ano, melhorar mais a nossa genética. Só tenho a agradecer, obrigado a todo mundo. pelo comparecimento ao nosso leilão, pela força que nos tem dado. Pecuaristas e especialistas em genética destacaram a importância do leilão da Melória Água Fria e a qualidade da genética dos animais. O João Guimarães, com esse leilão tradicional dele, só traz qualidade e vem mostrando ano a ano, o quanto o rebanho dele evolui, o quanto melhora pela qualidade dos animais ofertados. Então, mais uma edição, dando show de venda, show de negócios, os animais realmente sendo muito bem valorizados, muito bem valorizados mesmo. E está aí, trabalho, qualidade, força, relacionamento, tudo que o João faz, ele tem o retorno aqui nesse leilão. João, ele está de parabéns, mais um ano, mais uma vez, de parabéns pelo trabalho e pelo sucesso do leilão. O João Guimarães é uma tradição já, desde a década de 70, né, que vieram para cá, e estão imprimindo a genética, ajudando muito a parte genética do sul do Pará. E cada leilão, eles superam o anterior. Então, estão de parabéns. Quem adquire os touros deles só tem elogios, a gente vê por nós mesmo, né, que sempre adquirimos touros deles. E estão de parabéns. A família, o João, o seu João, o João Filho, pessoal dedicado, trabalhador, honesto. Então, a gente tem só o privilégio de estar aqui, ficar junto com a turma aí, com os amigos. Então, o leilão deles é imperdível. É um grande leilão. Parabéns à família Guimarães. A família Guimarães está de parabéns. Além de produzir o Nelore mais precoce da região, é um boi adaptado para o Pará. E só tem a somar com o sul do Pará a qualidade do boi e a seriedade da família. Isso mostra a força da pecuária paraense, né? Isso vem mostrando que a pecuária não só está forte no Pará, como no Brasil. Você está de parabéns. Este leilão, bastante movimentado, bonito, bem organizado, tem as mãos de uma pessoa especial, a Paulinha, esposa do José Guimarães. Deu muito trabalho organizar tudo isso, ou você já está com muita experiência e foi fácil? Oi, tudo bem? Como vai? Então, para mim, organizar o leilão é muito prazeroso, porque a gente já tem anos, né? Esse é o décimo terceiro ano do leilão Nelore Água Fria. Então é com muito amor, com muito carinho, que a gente está aqui, que a gente coloca cada detalhe aqui para ficar bonito, com os computadores, com os clientes, poderem vir, se sentir bem, né? E estar em um ambiente agradável também é importante. E quando chega nesse momento que deu tudo certo, você se sente bastante realizado? Com certeza. A gente já há muitos anos fazendo o leilão, então a gente já tem os fornecedores, os prestadores de serviço. Isso me deixa muito também tranquila, né? Em poder contar com cada um deles. Porque se não fosse a ajuda de cada um, a gente não conseguiria entregar com tanta maestria, com tanto sucesso que é o leilão Nelore Água Fria. Além do leilão aqui movimentado, eu estou vendo ali uma boutique também movimentada. As mulheres fazendo a festa. Esse ano nós contamos com a participação da minha irmã, Branca Guimarães, que é estilista. E ela tem um ateliê no interior de São Paulo, um presente prudente. E ela trouxe essas peças em couro para poder mostrar para as mulheres aqui do Norte, do Pará, especialmente de Xinguara e região, um pouquinho das peças dela. São peças exclusivas, bem diferentes. E a mulherada está gostando muito, está prestigiando a gente. Qual é o nome dela? Fernanda Guimarães. Mas o nome da loja é Branca Guimarães, que é um apelido dela de infância. Parabéns! Obrigada! Como já é tradição, o leilão de touros P.O. Nelore da Água Fria Água e Pecuária reuniu pecuaristas do Pará, Maranhão e Tocantins no Sindicato Rural de Xinguara, dia 10 de agosto, num verdadeiro clima de confraternização de amigos. Muito obrigado ao casal Joãozinho e Paulinha pelo convite para que a Conexão Rural fizesse a cobertura de mais um grande leilão da Nelore Água Fria, em Xinguara, no Pará. Parabéns pelo trabalho de vocês e sucesso sempre aí com a pecuária da Nelore Água Fria. A seguir, vamos falar sobre a Agropec em Paragominas. Aguarde! Agropec em Parabéns Ameira 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 O governo do Pará Garante cada vez mais segurança E a criminalidade reduz por todo o Pará Considerando o primeiro semestre de 2024 Reduzimos o indicador de crimes violentos letais Em mais de 57% Nos últimos 5 anos Superamos a marca de 9 mil vidas preservadas Esses resultados históricos São frutos do trabalho integrado das forças de segurança Com ações estratégicas e investimentos contínuos Mais paraenses podem viver em paz Governo do Pará Por todo o Pará Amigo Produtor Rural Aproveite as condições especiais de financiamento Dos tratores LS Tractor Na Zucateli Máquinas Na Zucateli você compra o seu trator LS Tractor Com taxas de juros que cabem no seu bolso Quer saber mais? Visite a Zucateli Máquinas Na BR-010, bairro Coco Grande Em Imperatriz Ou chame no WhatsApp 99 99157 3142 Tratores LS Tractor É na Zucateli Máquinas Fazenda Sororó Fazenda Sororó Fica localizada no município de Marabá No sudeste do estado A empresa vem diversificando o seu rebanho Ao longo dos anos E neste sentido Formou um plantel de animais da raça giro leiteiro E a partir desta genética Produz a melhor genética leiteira O girolando Zucateli Foi com uma imensa satisfação Que a Tecnicom Contabilidade Recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 Como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe Em garantir a você Que tem empresa ou é prestador de serviço Segurança e liberdade Para focar no que realmente importa para o negócio Crescimento e lucros Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho Gratidão aos profissionais da Tecnicom Em 2022 Nós estamos aqui para descomplicar Seus serviços de contabilidade